O senhor poderia ter tido uma outra medida várias das vezes, mas a opção do senhor era achar isso tudo normal, era torcer pelo golpe. No fundo, o que o senhor queria era que isso aqui tivesse dado certo, mas era impossível dar certo, porque o Estado brasileiro se impôs a partir da intervenção, porque as normas têm que valer no nosso país. E, infelizmente, a ajudância de ordem se transforma em ajudância do crime. Participa de acampamento, minuta golpista, fraude no cartão de vacina, dinheiro vivo e invasão dos três poderes. Essa foi a sua participação com a sua história incrível e esdrúxula na manhã de hoje nessa CPMI.